Aplausos Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo não vai dar mais pra chorar Nem pra rir Socorro, alguma alma mesmo que penada Me entregue suas penas Já não sinto amor nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se ouvar Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Nada, nada Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Socorro, eu não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo não vai dar mais pra chorar Nem pra rir Socorro, alguma alma mesmo que penada Entregue suas penas Já não sinto amor nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se ouvar Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, alguém me dê um coração Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Em qualquer cruzamento Em qualquer cruzamento Encruzilhada Socorro, alguém me dê sentido Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado